Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao da hora dessa quinta-feira. Hoje vamos falar muito sobre saúde, política, economia, os nossos assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção É isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente para o da hora dessa quinta-feira. Já estou dividindo aqui a bancada com ela, Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Tudo tranquilo. Agora podemos dizer bancada mesmo, né, Gabriel? É uma bancada mesmo. E com ele, que está aqui conosco a primeira vez no novo cenário Casqueiro. Tudo bem, Casqueiro? Tudo bem. Gostou do cenário? Gostei. Estou é lindo, viu? Estou me vendo ali, eu estou lindo. Olha o terreno aqui, tudo bonito, tudo preparado. Mas eu quero falar uma coisa para a senhora, hein? Assista o programa, desliga aí o fogão, chama todo mundo para a sala. Manda aí, ó. Liga para as pessoas, manda uma mensagem para entrar aí para assistir. Manda mensagem aí pelo WhatsApp, venha participar. Aí o programa promete, hein? O amor, hein? Gastou, está gastando dinheiro para aprovar as medidas. Mas já, já a senhora vai saber de tudo isso. Eu acho que o que o Casqueiro mais gostou é dessa mesinha. Ah, é, ó. A senhora vai ver eu bater aqui, ó. De barca. A senhora acorda, acorda, tu que dorme. É isso, né, Gabriel? E a gente inicia falando de quê, Rochelle? Vamos começar falando que as mulheres trans e travestis privadas de liberdade vão receber tratamento de hormônios para completar a transição de gênero. A iniciativa lançada nesta segunda-feira pelo Sistema Penitenciário do Ceará contempla as ingressas da unidade prisional Irmã Imelda Lima Pontes, na região metropolitana de Fortaleza. O projeto oferta acompanhamento multidisciplinar com médicos, psicólogos, educadores físicos e outros profissionais da saúde. A ação afirmativa é pioneira no Brasil. E aí, Casqueiro? É, eu vou dar minha opinião sobre isso. Com toda sinceridade, eu acho que a gente tem que gastar dinheiro com outra coisa. Deixa esse pessoal sair, né, já está lá no sistema prisional, vamos botar lá o psicólogo, vamos tratar agora gastar dinheiro com hormônio. Para mudar, eu não concordo, desculpe. Porque esse dinheiro aí, hormônio, vamos comprar fralda geriátrica. Porque o que nós mais temos aqui no estado do Ceará, não é só no Ceará, é no Brasil inteiro. Primeiro, pessoas idosas que voltaram a ser criança, que precisam, que têm a necessidade da fralda geriátrica e que não é distribuído. Não é distribuído. Aí eu fico a me perguntar, é um grupo precisando de apoio? Está certo. Mas o que é que adianta, né? Eu colocar hormônio na pessoa, a pessoa está lá presa, por que é que eu não trabalho? Crio um sistema, uma condição para ela poder sair dali, ganhar sua vida, não voltar para o crime. Ela poder se tornar uma pessoa melhor. Porque independente do que ela, como ela se sinta, a gente precisa ter prioridade. Será que isso era uma prioridade? Aí a gente tem que discutir. Mas chama a sociedade para perguntar, a senhora prefere o remédio no posto? A senhora prefere que nós tenhamos mais de 1 milhão e 200 cirurgias eletivas não feitas no Brasil. Então, o que é que a gente quer para a nossa sociedade? Mas isso aí é simples. É aquele pessoal que quer lacrar, que acha que aquilo ali vai dar voto, né? Aí tem que fazer isso. Muitas vezes essas pessoas nem defendem e nem respeitam essa bandeira. Porque nós vamos cobrir o movimento LGBT, a 22ª parada do movimento LGBT, P&QI+, e eu vou lhe dizer, a queixa é que as pessoas se comprometem, acreditam, se comprometem e depois abandonam o movimento. Usam naquele momento para ganhar uma eleição para vereador, para deputado estadual, deputado federal e depois cruzam o braço dizendo que não podem fazer nada. Mas a gente tem que chamar a sociedade para saber o que é que ela realmente quer. E a gente pode também falar, casqueiro, até mesmo das mulheres que estão na menopausa e que precisam às vezes regular ali os hormônios e não tem, o SUS não oferece. Quantas mulheres precisam desses hormônios, né? Quando chegam na fase da menopausa e que também poderia ser uma prioridade, né? Ó, Shelly, perfeito. Não tem só isso não. Sabe o que é? Por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico de mama, né? Aí descobre, tem que tirar uma mama. Quanto tempo demora para chegar à prótese? Porque a mulher, ela mutila uma parte do seu corpo. Será que ela não pode fazer o tratamento, já colocar a prótese, né? Na estética mesmo, né? Na estética. Qual é, é como diz a Rochelle, qual é o trabalho que é feito de reposição hormonal dentro dos postos de saúde, dentro dos hospitais, para as mulheres que vão entrar na menopausa? É uma coisa simples. É um abandono. E aí é como eu estou dizendo, é a modinha. Gente, deixa eu lhe dizer, eu não sou contra nada, eu sou a favor de tudo. Mas eu acho que a gente tem que ter uma lista de prioridade. Lista de prioridade, você tem que ver. Por exemplo, um senhor, uma senhora que está em casa, que está precisando de fralda, essa pessoa já contribuiu com a sociedade. Ela já trabalhou, ela já gerou renda, ela já gerou emprego, ela já deu a sua parcela no ISS e aí chega uma hora. Eu fiz uma pesquisa ontem que o pacote de fralda geriátrica mais barata hoje está em torno de 40 reais. Aí eu vou lhe dizer, será que o governo não deveria fazer algo para poder entregar essa fralda? Será que a gente não deveria estar fazendo algo para atender a mulher na sua necessidade, nos exames, entregar logo? Porque surgiu uma suspeita. Qualquer especialista diz, se uma mulher descobriu rapidamente o indício de um câncer e for tratado, a possibilidade de cura dela passa de 98%. Então a gente precisa convocar a sociedade e dizer à sociedade, não é isso que você merece e não é isso que a gente precisa. E na iminência da votação da reforma tributária, o presidente Lula liberou no Congresso Nacional um lote de 2,1 bilhões de reais via emendas parlamentares. O novo recorde de repasse de verbas foi registrado na última terça-feira. 2,1 bilhões. É, eu queria pedir ao Jeová, tira eles dois aí, que agora o babado é pesado. Vamos lá. Presta atenção, minha senhora, presta atenção que eu não estou bom. Presta atenção. Quando era o outro que o negro dizia, genocida, aquilo é um bandido, aquilo é um miserável, orçamento secreto. E o que é que o Lula está fazendo de diferente? A senhora sabe? Nada. R$ 2 bilhões para que o deputado coma na mão dele e volte a favor dos processos. Reforma tributária. E não venha para cá com sua cara lavada dizer que é em prol do Brasil. A senhora já viu a reforma tributária? Vai lascar o povo. Só para lhe dar uma dica. Quem tiver carro elétrico vai pagar menos IPVA. A senhora, como eu, que tenho aquele carrinho, a gasolina, o álcool, vai pagar um aumento do IPVA. Então, a cesta básica. Então, o Lula, o Lula, o Lula, aquele amor assim, ó, ó meu coração. E eu já votei no Lula, viu? Já votei no Lula duas vezes. Aí o Lula me encantou, que o Lula é um cantador de serpente. Votei na Dilma. Aí minha ficha caiu. Eu digo, não posso. A Dilma não sabia fazer uma conta, irmão. Mas por que é que eu estou lhe dizendo isso? Porque enganaram a gente. Enganaram o povo, dizendo que o Lula ama o povo, que é o pai dos pobres. Dois bilhões, Lula. Eu faço todas as cirurgias, Lula. Dois bilhões, eu levo remédio. Remédio para os postos de saúde. Dois bilhões, eu ajudo a pagar o piso da enfermagem. Piso esse que está tomando porrada da polícia. Mas, o Bolsonaro votou a favor do piso, regulamentou. E o pessoal disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele regulamentou, mas eu vou votar no Lula. Aí o Lula não paga. E a polícia lá em Brasília, deitando a madeira, botando spray de pimenta na cara. E aí eu fico ali me perguntar. Qual é a diferença? Vamos fazer agora um comparativo aqui. Qual é a diferença do Lula e o Bolsonaro? Porque um era bandido que tinha um orçamento secreto. Aí o Lula mudou o nome de orçamento secreto e passou a dar dinheiro, descaradamente, ao deputado. Mudou o quê? O que é que mudou a minha vida, mudou a sua? A gente vai pagar essa conta. O fumo vai sumir, a banana vai descer e a gente vai padecer. Por quê? Porque o deputado vai pegar dinheiro demais para poder aprovar uma coisa. Como é? Veja o absurdo que pode acontecer essa noite. Eles querem votar a reforma tributária e nem ler o que está ali. Imaginem uma situação dessa. Agora, se ela já imaginou o que pode impactar isso, eu vou lhe dizer. Arroz mais caro, feijão mais caro, combustível mais caro e não venha assistir os outros, não. Assista aqui a TV União, programa da hora, para a senhora saber a verdade. Porque a verdade dói, machuca. Não é fácil, não. Mas a gente precisa lhe entregar. Isso, e nesta terça-feira, o presidente Lula, após receber a notícia de que um companheiro havia morrido, ressaltou que não precisa de notícias que não tenham nada a ver com ele. Vamos conferir. A pessoa me ligou três horas da manhã. Que isso? Para me contar que tinha morrido um companheiro. Aí, quando a pessoa me contou, eu falei, e agora? É. O que eu vou fazer? Você me acorda três horas da manhã, eu não tenho o que fazer, você vai voltar a dormir, eu estou aqui acordado agora, pensando no companheiro que morreu. Então, eu não preciso de notícias que não têm nada a ver comigo. Sabe? Eu não tenho, não tenho. É preciso ser seletivo lá no que você vê. Porque a nossa cabeça, ela tem um certo limite, sabe, de processar notícias que você sabe. Ela não consegue processar tudo. Então, para que eu quero saber mais do que a minha cabeça tem condição de processar? Infeliz fala, né? É, eu vou falar. Lembra do Coveiro? Quando perguntaram ao Bolsonaro, perguntou, o pessoal morreu de Covid, ele não sou o Coveiro. Qual é a diferença do Lula para o Bolsonaro? Nenhuma. Nenhuma. Porque a postura é a mesma. E eu vou lhe dizer para a senhora, pesquise aí, faça um Google. Esse companheiro aí, que o Lula está falando, foi um cadeirante que participou e apoiou o Lula na candidatura dele. E aí, Lula, eu queria lhe dizer, esse cadeirante aí era alguém muito importante. Era alguém que vestia sua camisa. Era alguém que entregava o voto da sua família para você. E aí eu fico a me perguntar, por que é que a imprensa desse país usa dois pesos e duas medidas? Qual é a diferença do que Lula disse agora, o que o Bolsonaro disse ao ser perguntado que as pessoas estavam sendo enterradas na Covid? Ah, já sei. É porque o Bolsonaro era da direita e o pessoal da direita é louco. E o pessoal da esquerda é o quê? Certinho da cabeça? Porque o Lula hoje, eu vou lhe dizer, já já a gente vai ver umas pérola aí do Lula. E aí você vai, a senhora vai entender o que é o Lula. Lula hoje viaja mais do que trabalha no Brasil. Porque, eu vou lhe ser sincero, eu, quem deu voto ao Lula, não deu voto para ele sair viajando pelo mundo, não. Fazendo excursão, gastando dinheiro, ficando em hotel cinco estrelas, com a mulher dele, a Janja, que esbanja, que não é brincadeira, e está aí. E o que é que a senhora vai fazer? A senhora tem que entender que se companheira, a senhora morrer, seu parente morrer, não diga para o Lula, porque ele não tem nada a ver com isso. O governo federal firmou um contrato de plano de saúde milionário para ministros e juízes e servidores do Tribunal Superior Eleitoral ao todo. O valor é de R$ 76 milhões, correspondente ao período total do acordo, que é de três anos. O extrato do contrato com a seguradora Unimed foi publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira. É, para a senhora, o posto de saúde acabado, sucateado, esculhambado, o pessoal sem receber o dinheiro. Sem ter uma de pirona. Sem ter uma de pirona, por os ministros do Supremo Tribunal Federal, plano da Unimed. Mas deixa eu falar para a senhora, dá uma pesquisada. A Unimed, se eu não estiver enganado junto com a Pivida, também doou dinheiro para a campanha do Lula. Parabéns à Unimed, que conseguiu fechar com o governo federal. Agora, essa mesma Unimed é que está brigando com os outros planos de saúde particulares para que não tenha o pagamento do piso da enfermagem. Porque eles estão dizendo que não tem recurso para pagar o piso. Aí eu fico a me perguntar, peraí, como é que não tem recurso se eles doaram dinheiro para a campanha? Como é que não tem? E aí a senhora tem que fazer um questionamento. Pergunte, procure saber. Esse ministro do Supremo Tribunal Federal não gasta um centavo do salário dele. Tudo é pago pelo povo. Tudo. Aí a viagem, hospedagem, alimentação, moradia e a gente morando na comunidade. E a senhora ainda vem para cá querer defender político. Acorda, tu que dorme. Acorda, tu que dorme. Porque o amor venceu. Enquanto a gente vai pegar a fila, encontra lá o médico que nem olha para a sua cara. Porque o médico olha, ele pega uma ficha e fala assim, ó. A senhora é fulano de tal. É assim que ele faz. Aham. Está assistindo o quê? Uma do aonde? Aham. Aham. Vai ali tomar a medicação. A senhora tem que aprender e assistir esse programa aqui, que esse programa é sério. Tem dois grandes jornalistas aqui, a Rochelle e o Gabriel. E o Rafael tem três, que agora tem um ali sentado. O Rafael. Gabriel também, Cacete. O Gabriel também. Vai ficar lá ficando velho assim mesmo. E aí você precisa aprender a cobrar. Porque aí fica, ah, meu Deus do céu, eu não posso reclamar do meu vereador. O bichinho tem que cobrar. Se a senhora não elegeu ele, ele tem que trabalhar em pró do povo para entregar. Agora me diga por que é que eu tenho... A gente vai sair do nosso bolso. Não é do governo federal. Esses 76 milhões vão ser tirados dos tributos que poderiam estar sendo aplicados para a construção de novas UPAs, de novos hospitais, reformando outros hospitais, melhorando os CAPs, né? Contratando novos profissionais. Irregularidades no IJF. É, vamos lá para a gente ver. Não, não, porque o IJF tem muitas irregularidades, né? A gente foi... Agora, nessa greve da enfermagem, eles encontraram isso, né? Então, se a gente for falar... E sem falar, poderia também melhorar a nossa educação, que é o que a gente mais pede, mais quer, mais reclama aqui, que é em relação à educação, que ainda está muito, muito... Eu concordo com você. Mas vamos agora tratar do IJF, que eu não fico em cima do muro. Não devo favor ao SART. SARTinho de açúcar, abre teus olhos, SARTinho de açúcar, abre teus olhos. Mas a gente precisa ter coragem de chegar num canal de televisão como esse e dizer a verdade. O IJF recebe mais de 70% das pessoas oriundas do interior. Quem é que tinha que estar botando dinheiro no IJF? Mais dinheiro o governo do Estado. E não tem como a prefeitura suportar esse peso sem a ajuda do Estado e da União. Então, essa é uma realidade. Mas eu também tenho que dizer. Na gestão passada do Roberto Claudio, ele fez o anexo 2. Só que ele deveria ter feito de 10, 12, 15 andares. Não era para ter feito um negocinho pequeno, não. Que aí transferia todo mundo para cá e depois reformava o outro e ampliava também. Porque se falta leito, a gente tem que ter condições de fazer. Ah, porque o urbanismo vai mudar. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado. De verdade. Porque vai subir. Pega uma autorização. Estou preocupado que as pessoas não fiquem na fila do corredor. Eu não estou preocupado que a pessoa demore para fazer uma cirurgia. Eu estou preocupado. Acredite que se contrate médico, que se pague o piso da enfermagem, que se tenha medicação. Porque, vamos ser sinceros, já já nós vamos falar sobre a dengue. Quantas pessoas dão entrada com problema de dengue? Quantas pessoas têm uma recaída com a dengue? Quantas pessoas têm uma dengue hemorrágica? E aí eu fico a me perguntar. Tudo isso é uma complexidade. Tudo isso aqui é se juntando passo a passo para mostrar para a senhora que você tem que assistir esse programa todo dia e chamar mais gente. Está aqui o QR Code. Está do outro lado. Está vendo o QR Code ali? Baixe o QR Code. Deixe de preguiça. E agora, a senhora não é para estar mandando mensagem agora no celular, não. Preste atenção no programa que é para a senhora saber que estão me enganando. Porque me chama para esse programa aqui que é para eu olhar para a senhora e dizer Ei, para a senhora e para o senhor. Acorda que alguém está mentindo para a gente. É isso. E o Japão desenvolveu uma vacina para prevenir a dengue. Mas o Ministério da Saúde anunciou que dará preferência para a do Butantan, que só estará pronta em 2025. Pessoas estão morrendo por uma doença que já tem a vacina. Que no caso é essa do Japão, não é, o casqueiro? É, tem uma vacina aí do Japão, né, pronta, testada. 80% de eficácia, mais de 80%, né? É, aí eu vou fazer uma pergunta. Lembra quando era a vacina da Covid? Eu tomei três doses. Eu tomei três doses da vacina da Covid. Mas eu esperei para não tomar a Coronavac. Tem aí o WhatsApp, hein? Faça a sua denúncia, mande seu vídeo para cá. Viu? Diga, olha, eu quero fazer uma denúncia. Faça um vídeo aí do seu bairro, da situação que a senhora está vivendo, de tudo que a senhora está sofrendo, mande para cá. Viu? Porque o pessoal vai fazer um papel importante, trazer. Agora, vamos lá. Por que é que o governo Lula não quer comprar a vacina para... Do Japão. Do Japão. Porque o Japão já tem a vacina. Por que é que a gente não pode prevenir? É o que eu digo toda hora. Vamos fazer uma medicina preventiva? Tem muito médico, muito psicólogo, muito nutricionista, fisioterapeuta, tudo nos bancos da faculdade. Bota esse povo, faz uma parceria público-privada, bota esse povo no posto de saúde, vai fazer um atendimento, vamos nas casas, não é? Mas a gente precisa também ter coragem agora de olhar para dizer a senhora por quê. Por que é... Vamos fazer uma conta aqui. Por que é que o governo, no ano passado, morreram 1.256 pessoas de dengue? Preste atenção, escuta o que eu estou lhe dizendo. 1.256 pessoas. No início desse ano, 66 mil pessoas deram entrada com problema de doença com a dengue. Aquela, né, que o mosquito pica a pessoa, e aí a pessoa fica doente. Agora, por que é que não comprou a vacina? Aí apareceu uma louca, ligada lá ao Bolsonaro, e começou a dizer, genocida, genocida. Aquilo ali, ó, é um parafuso a mais. Não tem negócio de genocida. O que a gente tem que ter coragem de cobrar é o seguinte, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Não é para comprar a vacina da DEN, claro. Se é uma coisa que vai beneficiar... Quantas pessoas não têm saneamento básico dentro da sua casa? Quantas pessoas nesse Brasil não têm água encanada chegando na sua torneira? E por que é que o governo Lula, que gastou 2 bilhões de reais para ajudar deputados federais a votarem a seu favor, não pode comprar uma vacina? Aí eu vou lhe perguntar. É porque o amor venceu, porque a senhora votou no Lula, é porque a senhora não quer ter a coragem, a senhora, o senhor, o irmão, o primo, o tio, de reconhecer que está errado? Está na hora da gente reconhecer. Está na hora da gente ter coragem de cobrar. E cobrar é a senhora chegar, sabe, fazer aquela pose... E o ano que vem tem velhador, não é, na sua porta? E o prefeito. E o prefeito também. A senhora compra aqueles copinhos de extrato, aquilo é ótimo. Dá o café e fica assim olhando para a cara dele, para ver as caras e bocas que ele vai fazer. Porque aí a senhora vai saber quem é que realmente está preocupado com a senhora. Porque era agora, com essa vacina aí, era para os vereadores estarem se manifestando, era para os deputados estaduais estarem se manifestando, era para os prefeitos estarem se manifestando, era para os governadores estarem se manifestando, para os senadores e deputados federais. Mas está todo mundo calado. 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 E não tem nada de genocídio. Nem da parte do Bolsonaro, nem da parte do Lula. Está certo? É isso que a gente tem que ter coragem de trazer. Mas, queriam tirar o Bolsonaro. Tiraram. E o que é que mudou? Estamos indo para o sétimo mês do governo Lula. Sete. Sete mês do governo Lula. Me diga o que é que melhorou na vida da senhora. Eu queria que a senhora pudesse. Manda para cá. Manda um WhatsApp, né? É, mande um WhatsApp. Manda um WhatsApp. Ah, minha vida melhorou que eu estou ganhando 18 reais. O que é que a senhora faz com 18 reais? Me explique. Vou dar um exemplo para a senhora. 12, 16 papéis higiênicos ali no supermercado. Está 25,50. Não dá. Passa do aumento do salário mínimo. Então, minha senhora, vamos ter sinceridade. Vamos procurar, viu? Procurar falar a verdade que o povo precisa da verdade. O pessoal fica meio chateado, com a cara feia. Esse casqueiro é doido, estou preocupado. Não, não sou candidato a vereador, a deputado, a prefeita, nada. Meu trabalho é trazer a informação, trazer a notícia e discutir. Até porque é melhor ouvir aquilo que a gente quer ouvir, né? A verdade, realmente, nem todo mundo quer ouvir, né, casqueiro? É, a verdade é isso, Rochelle. É triste, realmente é muito triste a gente ter que ouvir tudo isso, né? E, Gabriel, sabe qual é a verdade? Presta atenção. A pessoa chega para o cara e diz assim, meu amigo, eu tenho que lhe contar, você está tomando uma peruca de touro. Aí o cara olha e diz, não, você é doido, eu não acredito. Eu não acredito que minha mulher está fazendo isso. Eu não acredito que o meu marido está me traindo. Não é fácil, não, irmão. Não é fácil a gente admitir que a gente errou, tá certo? Nem o Lula, nem o Bolsonaro, irmão, tinham condições, condições de conduzir essa nação. Mas qual é o problema? Qual é o problema? É que as pessoas simplesmente trocaram o doido por um mais doido. Esse é o grande problema. E ninguém tem coragem. Porque um presidente que reclama, reclama de uma comida do Itamaraty, de um hotel cinco estrelas, eu vou dizer que esse rapaz, eu acho que ele esqueceu, passou fome. Ele esqueceu da vida dura dele. Porque, eu lhe digo uma coisa com sinceridade, eu paro em tanto canto, sabe? Eu quero até dar uma dica para a senhora. Sabe onde tinha um presídio aqui na expedicionária? Meu irmão, fizeram lá uma areninha, e lá tem umas barraquinhas. Vai lá comer uma asinha de frango, é tão bom. A mulher conseguiu botar sabor no frango. Aí o Lula reclamando de um banquete, que o cara senta e diz assim, eu quero uma tapioca, agora eu quero uma tapioca de banana. Agora eu quero uma tapioca de carne do sol. Não, não, não. Não quero mais. O que ele pediu, né? Agora eu quero um suquinho. É, irmão, a gente tem que acordar, enquanto ainda há tempo da gente acordar. É isso. Agora nós vamos para o... Agora acho que é a nossa pausa, né, direção? É isso. É isso. Agora a gente vai para o primeiro intervalo, mas fica aí que já já o da hora dessa quinta-feira está de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira. Nós vamos falar agora que a ministra substituta das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, encaminhou o ofício à Câmara dos Deputados, em que afirma que o Brasil não vai disponibilizar crédito à Venezuela, enquanto o país governado pelo Nicolás Maduro não quitar suas dívidas. A informação foi dada após requerimento do deputado federal, professor Paulo Fernando. Abre aspas, é vedada ao Brasil à luz da legislação interna, estender novas linhas de financiamento para a Venezuela, até que o país retome os pagamentos da dívida. Fecha aspas, diz o documento do Itamaraty. Deixe o papel aí, só um minutinho. Está aqui, minha filha. Mandar um abraço aí para a dona Marilene do Henrique Jóia. A dona Marilene, ó, um beijo para a senhora. A Rosimeira e o Amadeu, lá em Parana. Eu, parabéns, obrigado por estar assistindo o programa. Ela ia deixar para o final, mas diga é louco. Eu não fico com o negócio... Pode esquecer, né, Casque? É, vamos embora. Primeiro lugar é o seguinte. Eles já eram para estar no SPC cerado. Porque a senhora compra uma besteirinha, fica devendo. Aí chega no supermercado, a mulher... Senhora, senhor, bora fazer seu cartão. A senhora diz, não, estou negativado. Não, bora testar aqui, dar seu CPF. Aí aparece uma lista desse tamanho que a senhora está devendo a todo mundo. E aí a Venezuela, o Brasil, quer emprestar dinheiro novamente. Eu fico a me perguntar o seguinte. Com 33 milhões de pessoas no Brasil, passando fome, Como é que a gente vai dar dinheiro para a Venezuela? Como é que a gente vai dar dinheiro para a Argentina? E para quem está devendo, né? E ainda está nos devendo. E o pior não é isso. Porque agora o que eu vou falar é gravíssimo. A senhora que defende o Papa, o Papa só sabe intervir no Brasil. A Argentina está passando fome. O povo argentino está sofrendo na mão de quem governa. E o Papa, o Papa Francisco, não tem coragem de dar uma palavra. Pelo contrário, o Papa recebeu, foi um ditador lá, junto com o Lula. E aí eu fico a me perguntar, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Ela é política? Tanto a igreja católica, como a igreja evangélica. O papel é político? Porque eu acho que o Papa tem que falar para todo mundo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Esse maduro aí, quando minha mãe dizia assim, quando era pequenininho, quando o diabo não vai, ele manda o secretário. Esse rapaz bate, espanca. Ele não. Ele não. Ele toma as coisas das pessoas, o povo dele passa fome, e o Brasil não pode ter ligação com um país como esse. O país da direita e da esquerda, principalmente, os mimimi que defendem os direitos humanos, estarem sem levantar uma bandeira contra essa imoralidade do governo Lula. Peraí, amigo. É aqui do lado. A Venezuela não é longe, não. São os nossos irmãos venezuelanos que atravessam a fronteira, atravessam a fronteira que estão passando fome. E eu vou lhe fazer uma coisa. Pesquise aí. Um deputado disse que o povo da Venezuela estava comendo rato. Aí um deputado do PT disse que o rato foi vacinado, não tem problema nenhum. Aí eu fico ali para perguntar, como é que um povo desse, que está sofrendo tanto, o Brasil vai apoiar e mandar dinheiro? Porque eu queria saber da senhora, já imaginava, agora pense direitinho, hein? A senhora agora, dá uma olhadinha para a sua casa aí agora. Ou eu queria ter um sofá bonito, eu queria ter uma geladeira bonita, eu queria ter uma televisão de 70 polegadas. Aí o governo disse assim, vou quitar a sua dívida, mas eu vou lhe dar mais dinheiro. Não era bom para a senhora? O que é que não faz pelo povo brasileiro? Por que é que não consegue pegar, chamar as financeiras e dizer, ó, o valor inicial da dívida era X, tá certo? Vocês vão cobrar esse valor, vão dividir aqui em 20 vezes, vamos gerar um novo crédito e o governo vai amortizar para que a gente, agora não, vamos dar dinheiro para quem comprou, pegou, levou, gastou. Mas eu vou lhe explicar o porquê. Não quitou. E não quitou. Mas qual é o problema? Vamos lá. Vamos dizer que o governo brasileiro dê lá 6 bilhões de reais. Vamos dar um exemplo. Aí vai lá para a Venezuela. Aí chega lá o Maduro, que é uma pessoa boa para ele, não para o povo dele, simplesmente não faz obra, não investe nada em saúde, nada em educação, come o dinheiro. Quem é que cobra o Maduro? A Suprema Corte lá da Venezuela está na mão do Maduro. Lá, os políticos estão todos na mão do Maduro. E aí, minha filha, fica muito mais fácil para esse dinheiro sair para os paraísos fiscais. Não tem quem fiscalize. Agora eu lhe pergunto com sinceridade, é melhor dar dinheiro para a Argentina, dar dinheiro para a Venezuela ou é melhor a gente melhorar a segurança, melhorar a infraestrutura, as escolas, as creches, comprar equipamento de primeiro mundo para a gente tratar o nosso povo? Eu prefiro que seja feito essa segunda parte. Organizar a casa primeiro, né? organizar a casa aí depois o dinheiro está sobrando que eu não sou contra não, viu? Ajudar, né? Eu vejo um bocado de gente liso, lascado, com o iPhone na mão. Muitas vezes não tem dinheiro nem para comprar uma cesta básica. Mas não é o sonho da pessoa, mas primeiro arrume a casa, pague as contas, pague o piso da enfermagem, a enfermagem que tanto nos ajudou na pandemia, que a gente batia palmas. Vamos bater palmas, vamos bater palmas para os enfermeiros. Vamos bater palmas é um inferno, nós vamos dar dinheiro para os enfermeiros, porque quem fica lá na linha de frente é quem? É os enfermeiros. Vou dar um exemplo para você. Eu uma vez passei seis horas na UPA, seis, seis horas na UPA. Quando chegou na minha vez, a médica olhou para mim, está sentindo o quê? Eu digo, eu estou com febre há três dias, senhora. Aí ela disse, ah, é uma virose. Eu disse, não, não é virose não, eu quero fazer aí um raio-x. Não há necessidade. Ah, sim. Eu mesmo me auto-mediquei. Aí ela olhou e disse, ah, mas nós temos um problema. Eu digo, não, vamos fazer primeiro o raio-x. Fui lá, fiz o raio-x, voltei, aí ela queria me dar uma medicação que só tinha adipirona. Eu disse, adipirona não posso tomar porque eu sou alérgico. Então, por que eu estou questionando isso? Porque a gente precisa entregar mais ao povo. Não é dar dinheiro ao povo. O povo precisa entender o seguinte, ó, você é contra o Bolsa Família? Não. Eu já passei fome. Eu sei o que é fome. Eu sei o que é dificuldade. Eu sou a favor de quê? De você botar o menino em tempo integral na escola, botar o menino depois de sair da escola para as areninhas fazer futebol, dança, seja o que for, e depois ele vai para casa. E a família, botar ela para fazer um curso para se aperfeiçoar, para começar a gerar. Vamos gerar, amigo, amigo, empreendedores. Vamos fazer uma coisa aí que eu faço um desafio aqui para qualquer deputado do Estado do Alto, para o governador do Estado do Ceará, para o prefeito Sarto, para os vereadores. Vamos criar uma linha de crédito para que o pobre possa ter energia solar dentro da sua casa. Para que ele possa comprar o freezer e vender o picolé. Para que ele possa ter um ar-condicionado para dormir melhor. Bora ver se alguém topa fazer essa ideia. Porque é simples. Não é difícil de não fazer. É fácil. Quanto a prefeitura e o governo do Estado gastam de energia com a Enel. que inclusive nós temos denúncias aqui frequentemente até de postes que não tem energia há muito tempo e os moradores ficam andando por ruas escuras, fica com a insegurança porque rua escura a gente sabe como é perigoso e fora também a questão do transtorno, a questão de ter o mínimo, né? Que é a energia na rua. É o mínimo. E já foi protocolado, o pessoal da Eusebio já entrou em contato, foi protocolado e a Enel não resolve. Mas isso, Rochelle, é porque o povo precisa assistir o da hora. Está tão bonito a reina aqui, ó. Rapaz, eu estou me sentindo em outro planeta, viu? Vou mandar um abraço aí para o Jeová, o pessoal da TEC, eu estou me sentindo tão bonito na televisão, mas o povo precisa cobrar. Como é? Eu morei numa rua que tinha dois postes, dois postes. Todo mundo pagava energia pública, né? Vinha iluminação pública. Aí eu tirei as fotos, fui lá na Enel, a mulher da Enel, senhor, infelizmente, não podemos fazer nada, senhor. Aí eu digo, com quem é que eu converso nessa bodega, meu filho? Na essa hora a gente não sabe a quem recorrer, né? Não sabe a quem recorrer. Porque fica jogando, né? Porque eu acho o seguinte, é, porque, imagine, uma rua toda escura, aquilo ali é o quê? É um local bom, é um ambiente bom para o crime, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora sabia que nós podemos ter um custo aqui reduzido e toda a cidade, toda a cidade, ela ser filmada, toda. Tem sistema aí agora que, a de bairro, viu? O cara roubou aqui numa rua e a moto está andando e as câmaras estão buscando ele, buscando ele. O que é que a gente não faz isso? Para cuidar da segurança do nosso povo. Porque, entenda, não existe bandido bom, não é bandido morto, é bandido preso. E a gente tem que cuidar das nossas crianças para que eles não tenham os bandidos como ídolo, como referência. Não pode. É isso. Isso. E o filósofo Luiz Felipe Pondé analisa, fala em que Lula diz que a democracia é relativa. Agora, o fato do Lula ficar defendendo a democracia é interessante porque, assim, dizer que existem concepções relativas de democracia, se a gente entrar numa discussão filosófica pesada, a gente vai longe com essa questão de democracia relativa. Agora, a impressão que eu tenho é que o Lula anda falando tanta bobagem, às vezes, ataca o agro, insiste nessa história do Maduro, que eu tenho a impressão que se o Lula fosse um candidato, candidato não, um presidente de direita, já teria algum jornalista que teria levantado a hipótese se ele não estaria a gagar. Mas, como ele não é, a mesma coisa se aplica ao Biden nos Estados Unidos. Mas, como ele não é, então, fica se desviando e tirando a luz e tentando identificar, afinal de contas, por que ele insiste em defender a Venezuela que não é defensável? Por quê? Por quê? Essa defesa pela Venezuela. Tudo pela Venezuela. O povo venezuelano não está aí comendo um cachorrito. Meu Deus, eu vou dizer para a senhora aqui, preste atenção que eu vou dizer para a senhora aqui que não é brincadeira, não. Primeiro, democracia não é relativa. É mentira. Democracia é liberdade. E um povo que é escravizado não tem democracia. hoje, eu fico aqui a me perguntar e eu provo. Eu recebo pelo menos de 10 a 20 pessoas que me seguem no Instagram e quando eu vou seguir, não está mais eu conseguindo seguir as pessoas. Sabe por quê? Porque hoje as suas páginas, as suas redes sociais, elas são olhadas, analisadas. As pessoas fazem questionamento e a censura, ela já começou. A censura já começou. ontem foi preso um palestrante que apoiava o Bolsonaro e o depoimento da mulher dele foi impressionante. Porque ao chegar lá, a Polícia Federal encontrou muita Bíblia, muita oração. Mas, Casqueiro, por que você está dizendo isso? Não existe democracia relativa. A gente tem que estar num Estado democrático. Ah, o Gabriel não gosta de mim. O Gabriel tem que ter a coragem de dizer. O que o Gabriel tem que entender é o seguinte, aonde termina o direito dele começa o meu. Então, isso é democracia. Por exemplo, por que é que o Lula hoje não quer mais ser criticado por ninguém? Mas, durante quatro anos, a Toda Poderosa batia por 30 horas, 30 horas no governo passado. Aí eu fico me perguntando o que é democracia? Para que serve a democracia? Para ajudar os amigos da corte? Porque os amigos da corte é a liberdade. Vamos dar um exemplo aqui. Tem uma senhora que foi presa porque ela roubou um shampoo, um condicionador e cinco pacotes de fraude. Ela continua no presídio. Mais um que apareceu com uma mala com 54 milhões de reais. 54 milhões de reais os amigos da corte mandaram embora. Não sou eu que estou dizendo, não. Pesquise aí. Bote no Google. Qual político foi preso com 54 milhões de reais? Mas o que é que aconteceu com esse político? Ele está fora da prisão enquanto o pobre preto e miserável continua no sistema carcerário. Isso. E a gente recebeu denúncias com a notícia do afastamento de toda a diretoria da unidade prisional. A gente, Elias Alves da Silva, a antiga CPPL4, devido aos casos de tortura dentro da unidade. Novas denúncias que supostamente vem acontecendo em outros presídios do Ceará chegaram à reportagem ao Judiciário Estadual. Os relatos indicam agressões diárias, privação de atendimento médico e até mesmo problemas graves na alimentação fornecida como comida estragada até dente foi encontrado dentro de uma marmita de um interno. E é isso que a gente já tem comentado. Eu queria pedir ao Jeová, Jeová, meu filho, bota essa foto desses meninos aí de Deus, esses meninos bons aí do lado de fora. Bota a foto aí pra gente. Tá vendo aí, senhora? Pronto. Obrigado, Jeová. O bastidor bom é esse. Deixa eu falar agora aqui pra senhora, a senhora que está nos assistindo. Eu queria agora, Jeová, pode tirar, meu irmão. Traz aí pra mim aí, tira eles dois aí pra não dar bronca pra ele. Deixa eu falar uma coisa pra você. A quem interessa que o secretário de Segurança do Estado do Ceará caia? Me diga com sinceridade. Eu sou contra qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de violência. Eu sou contra você pegar um bandido, bater nele, né? Causar maus-tratos, quebrar dente, quebrar mão. Eu sou contra. Sabe por quê? Porque essa conta alguém paga. Porque um cara desse que toma uma surra na cadeia, quando ele sai, ele vai pegar um pai de família e vai fazer o mesmo que fizeram com ele. Ele sai pior do que entrou. Então, a grande realidade é o seguinte. Cadê a OAB? Ah, estou fiscalizando. O Ministério Público foi lá. Agora, deixa eu lhe mostrar com sinceridade. A senhora acha de verdade que um local como esse tem condições, tem condições de alguém permanecer preso? Porque os presídios parecem aqueles filmes de terror, né? Aquela coisa assim, macabra. Agora imagine. Porque já que é pra fazer, vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia. Vamos construir os presídios, vamos botar os caras pra trabalhar. Porque quem trabalha no presídio, reduz a pena. E aí vem aquela condição. E outra coisa, quem me garante que esses caras que estão apanhando são mesmo do agente penitenciário? E aí eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. quantas vezes a senhora já assistiu aqui em outros meios de comunicação rebelião e presídio? Rebelião e presídio. Agora imagine se o preso estiver tomando chibata de manhã e de tarde e noite se não já tinha estourado uma rebelião. Quantos agentes penitenciários têm pra cuidar de uma quantidade enorme de presos? Aí eu venho lhe perguntar. Tudo tem um porquê. Tudo tem aonde é que está acontecendo. Não estou defendendo ninguém, não tenho procuração, não conheço secretário de segurança, não estou defendendo o governador, não estou defendendo. O que eu estou defendendo aqui sabe o que é? Uma coisa simples. Por que é que o presídio não é todo com câmara? Por que é que o presídio não é todo com câmara? Por que é que não se constrói um presídio, se destrói aquilo ali? Porque aquilo ali é um alojamento de botar pessoas que devem à sociedade. Bota o cara para trabalhar, bota o cara para estudar, bota o cara para ser produtivo, está certo? Não pode ter 20, 30 pessoas em uma cela. Porque se aquele cara não for da minha facção ou for da outra facção, ele vira mulher, senhora. Ele vira mulher. Ele toma porrada de manhã e tarde e noite. E aí eu fico a me perguntar. Qual é a quantidade de agente penitenciário? Será que esses agentes penitenciários que estão batendo, como está sendo acusado aí, de manhã, de tarde e noite, e ainda não foi criado uma rebelião? São coisas, perguntas que não querem calar. E eu não tenho obrigação de chegar aqui nessa televisão em nenhum outro lugar e mentir para a senhora. Eu tenho obrigação de questionar o que está acontecendo. Aquilo ali precisa-se ter um trabalho. Ah, investigou? Beleza. Tá bom. agora vamos afastar. Porque eu vou dizer uma coisa para a senhora. Quando chega dentro do presídio, a primeira coisa que o preso fala, eu moro no bairro tal e lá é a facção tal. Então eu não posso ir para um local que seja de outra facção porque ele vai acabar morto. Mas isso aí ninguém tem coragem de trazer para a senhora. Entendeu? E a mãezinha é que sofre porque o pai às vezes, o pai abandona. 98% das pessoas que vão visitar quem está preso é a mãe, é a mulher, é os filhos. que para mim os filhos não deveriam ir. Os filhos não deveriam ir. É minha opinião. Eu acho que a gente expor a criança àquela situação ali que o pai se encontra, ela não deveria acontecer. Eu, se Deus e o livre guarda eu fosse preso, eu não queria que nenhum dos meus filhos fosse me visitar. Que eu não concordo. Eu não concordo. Mas, a gente tem que fazer... É bem pesado o ambiente, né? É pesado. Ali é pesado o ambiente. É pesado espiritualmente. Entendeu? A gente vai ter que fazer agora. Intervalo. Aqui agora é melhor. Tá bom que a senhora olha ela e fica assim. Olha o Gabriel assim com a mão. O Gabriel é com o dedo. Sai daí não. Com a mão. Preste atenção. Não sai daí não. A gente volta já. Estamos de volta com o da hora dessa quinta-feira falando que pelo segundo ano consecutivo o vereador Márcio Martins foi o que mais gastou de cota parlamentar. Em primeiro lugar está a gasolina. Em um ano o vereador gastou quase 72 mil reais só de combustível. Muita coisa, né? É. É, mas eu também quero agora aproveitar para dizer a senhora que me assiste para não ter o amor a vereador, a prefeito, a ninguém. Mas eu também tenho que dizer a senhora com sinceridade. É, existe aí nas redes sociais uma coisa chamada é uma um programinha lá está fazendo aí a a oferindo, né? O gasto de cada vereador. Mas se a senhora for dar uma olhadinha os gastos são iguais de quase todos eles. Qual é a diferença? O vereador Márcio Martins gastou 5 reais 10 reais a mais. Primeiro colocado. Primeiro 70 mil reais de combustível é muito dinheiro. Me perdoe mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Uma pessoa que rouba é muito casquinha. Quantos quilometragens? Bota mais ou menos acho que mil reais de gasolina por mês. É, mas não é só ele não. Não, mas mesmo assim. É, eu sei. Se for dividir é muito dinheiro. Não é só ele não. Mas eu sou bem sincero, né? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. É muito dinheiro mas cabe o que ao povo? Né? Cabe a gente ter a coragem de cobrar do vereador. Vereador, né? Porque qual é a intenção de quem coloca? Pedir dinheiro. Pedir o dinheirinho. Vereador, vereador eu tive aqui essa denúncia sua me dê alguma coisa aqui aí o vereador olha não rapaz não divulgue não que eu vou segura aí, segura aí. Não. A transparência ela tem que existir. Tá lá no painel no portal da Câmara. Acompanhe o seu vereador. Agora qual é o problema? Tem que atualizar também, né? Se a senhora vou fazer uma pesquisa aqui um desafio bota aqui o telefone do WhatsApp e me diga agora quem foi que a senhora votou pra vereador em 2020. Eu fui candidato, hein? E não minta pra mim não que eu vou descobrir. Eu vou descobrir pra quem foi que a senhora votou. Sabe por quê? Que a senhora deu o voto. Quantas vezes a senhora foi na Câmara nesses últimos três anos? Quantas vezes a senhora foi lá no gabinete vê seu vereador aí o vereador chega e tem vereador que trabalha o professor Enilson, o Pepecel, o Bruno Mesquita, o Germano Riment, a Ana do Aracapé. Tem muita gente que trabalha. Mas tem vereador aí que não faz nada pelo povo. Só lembra do povo na hora da eleição. Então a gente tem de quatro em quatro anos. Ela parece a Marina Silva. A Marina, sabe a Marina? Assumeu de novo. É a Marina, é a Marina que ela some aí na eleição. Eu tô aqui, eu quero participar. É a Marina Silva. Então você tem que chegar lá na Câmara. Tem uma galeria, tem uma galeria, a senhora tem que ir lá, a senhora tem que cobrar, tem que ver, pegar a pauta, ver o que é que seu vereador tá fazendo pela senhora. Qual é o compromisso do seu vereador com o povo? E aí eu fico a me perguntar. Tem vereador que merece ser reeleito? Não. Tem vereador que tem que papocar com linha e carretel. Mas não é só aqui em Fortaleza, não, viu? É, Maracanau, Calcaia, Jurema, não perdoe, Canidé, Limoeiro, Juazeiro. Gente, a gente não tá aqui. O intuito desse programa aqui é trazer a verdade. Vereador tem que ser questionado porque gastou 70 mil reais. Tem, não, deve. O vereador tem que prestar a conta. Ah, eu tenho aqui mil carros, como diz o Gabriel. Eu tenho 100 carros, tá sério. Me dá as notas, vereador. Apresenta as notas aqui, vereador, porque é que você gastou tanto de carro. Mas tem uma coisa pior do que isso aí. Pior, porque o Márcio Martins, como qualquer ser humano, ele tem qualidades e tem defeitos. E ele tem como comprovar. eu vou pedir a senhora que faça um Google aí. Na pandemia, na pandemia em 2020, que era aquele inferno que eu pensei que eu ia morrer, que eu não podia sair de casa. Fique em casa, fique em casa. Teve deputado federal que gastou 186 mil reais em um mês de combustível. Faça um Google aí. Ficando em casa. Ficando em casa. Como? Eu perguntei. É um avião. Eu digo, eu não entendo porque ele não estava indo para Brasília, ele não estava rodando o Estado, porque tinha um decreto do governador que a gente não podia ir e vir. E ainda tinha o interestadual, porque tinha cidade que não recebia. Por exemplo, eu queria ir para a Bahia, o cara disse, sua placa de Fortaleza não venha não, porque o maior índice de Covid está em Fortaleza. Então, a gente precisa ter coragem de cobrar. E cobrar não é uma coisa fácil. Agora, chamar o vereador, abrir aqui essa bancada, senta aqui, meu amigo, vem esclarecer, vem esclarecer. Mas também eu queria lhe pedir um favor. Quando a senhora vê essas páginas do Instagram, faz esse tipo de acusação, procura saber quem é que está por trás dele. Quem é que está alimentando ele? Quem é? Tem aqui um gordinho aí, sabe aquele gordinho que mete a chibata no sarto 24 horas? Porque ele agora tomei um susto, recebi um encarte, ele está como futuro candidato a prefeito de Fortaleza. Eu disse, é o que, papai? É que o homem, meu irmão, que fica fazendo fofoca 24 horas, é candidato a prefeito de Fortaleza. Que não conseguiu voto nem para ser eleito para vereador? Para vereador, para deputado. Gente, vamos acordar, meu povo, vamos acordar que ainda dá tempo. Eu peço a você que nos assiste. Manda a sua mensagem para cá. Baixa aí o QR Code, é do lado de lá, está vendo? Não é ali. Agora está aí o telefone. Baixa, manda a mensagem para cá. O pessoal vai ler essa mensagem, vai trazer seu vídeo. cobre. Não faça igual a emissora que tem aqui no Ceará, que vai na rua da pessoa. Aí disse, daqui um ano eu volto para ver se o buraco foi tampado. Para aí, meu irmão, jornalismo não é isso. Jornalismo não é isso. Eu tenho que ver que a rua está esburacada. Eu tenho que ir na regional botar um ofício. Eu tenho que cobrar o vereador. Quem é o vereador desse bairro? Que é o maior erro que a gente comete. Não existe vereador de bairro. Não tem condições de ter vereador de bairro. porque nós temos 121 municípios, 121 bairros e 43 vereadores. 43 vereadores. E aí a gente tem que realmente procurar, né? Acordar, olha para mim, preste atenção, preste atenção. Eu estou muito feliz com essa bancada. E dá para dar uma bancada para ver se a senhora acorda para a vila. Acorda, tu que dorme, viu? Para de ficar no WhatsApp o tempo inteiro. Fica aí assistindo, manda o link, entra aí no canal do YouTube aqui da TV União. pega lá, tem que compartilhar, se inscreve, bota o dedinho ali, bota o dedinho para dar o joinha e manda para o pessoal dizer, assiste lá o doido, o doido está lá falando. Inclusive, é fenêndo na gente. Né, Rochada? Ligaram há pouco para elogiar você. Maria do Carmo, se eu não sei qual é o bairro, não falaram o bairro, mandaram um abraço para a Maria do Carmo. Ó, o meu amor pela senhora, mas meu amor não é amor falso não, igual aquele, aquele, meu amor é verdadeiro, dona Maria do Carmo. Meu amor é verdadeiro, a gente tem que dizer a verdade. Nós temos também o César Augusto, que é aquele que já mandou algumas denúncias e ele assiste todos os dias do Pirambu. O César a gente doa lá do Pirambu. Ele é telespectador, eu acho sido fiel da gente, ele sempre está em contato. E, Casqueira, a gente tem agora dois minutos para finalizar. Muito obrigado pela sua presença, quem não agradeceu muito pela sua presença, foi a nossa mesinha. Ela não fica muito feliz. Ela não consegue, eu vou dizer para a senhora que vou agradecer a TV União, quero agradecer aí ao Bardavir, os Bardavir da vida, que tem aí dois, tem o José e tem o Valde, quero agradecer a Rochelle, o Gabriel, o outro Gabriel, ali o Felipe, o Joval, o povo da Tec, o Elano, o Marcelinho, é todo o Marcelinho, é todo mundo, quem tem uma televisão, a senhora está me vendo aqui, mas a senhora não sabe o trabalho que dá. A senhora quer vir aqui um dia, não pode vir uma multidão não, fazer um sorteio aí, para vir aqui, para a senhora sentar ali, assistir um programa ao vivo. Conhecer, tirar uma foto. Saber o que é que tem por trás. Não, não, lá ele mil vezes. Saber qual é os bastidores da televisão, nada lá por trás. E aí eu queria agradecer a senhora, muito obrigado pela audiência. Seis e meia tem uma reprise desse programa. E amanhã tem você aí. Amanhã tem eu e o João Mota, aquele que é bem perturbado, ele vai estar aqui. E amanhã vai estar eu e o João Mota aqui, viu? Agora é hora de almoçar, Ah, mas peraí, fica aí. Já, já tem Ferreira Aragão. Ferreira Aragão, Aragão Ferreira, meu irmão, já, já. E depois nós temos o Esporte União com o Gabriel. Mas tem o Multisporte, não é que o meu nome? Esporte União. Esporte União com o Gabriel. Eu ia dizer o time dele, mas nem vou dizer qual é o time que ele toca. Porque ele não tem time e o Gabriel. Ele é leuto. Ele é leuto. É isso, gente. Muito obrigada, Casqueira. Obrigada. Amanhã a gente se encontra aqui, mas o João Mota, passei a estar, fechar a semana. Amanhã a gente estaria assistindo de camarote. É. O Chave de Ouro. Eu quero agradecer a sua audiência, dizer que amanhã nos encontramos aqui de novo, no mesmo horário, e até lá. É isso. Até segunda, no caso, pra vocês. Ah, sim. E tá aí, Casqueira mostrando o novo cenário do Daora. Tá lindo, viu? Tá lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.